Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os novos batons da linha Bruna Tavares São quatro cores novas, eles mudaram a embalagem também E todas essas cores tem efeito metálico, barra, brilhoso, tá? Então vou mostrar primeiro a embalagem nova, gente, olha que coisa linda Não é a mesma, tá? É um pouco diferente do Plastic Gloss, mas era a mesma coisa, assim, com a tampa azul marinho E com os escritos em rose gold Então essa daqui é a nova embalagem dos batons, gente, ficou lindo, lindo, lindo O aplicador não mudou, é o mesmo, tá? Aplicadorzinho comum O cheirinho, delícia, meio adocicado Então eu vou mostrar pra vocês as cores e vou contando as minhas favoritas Vou começar pela cor mais clara, que é a cor Viviane Vou mostrando pra vocês aí nos lábios, tá? É uma corzinha de nude, rosado, assim Ele tem um toque pêssego também, mas eu acho que é mais pra nude rosado Tem partículas de brilho rosada, então assim, é um brilhinho rosado bem aparente Esses batons com efeito metálicos da linha Bruna Tavares Você tem que aplicar na boca, esperar secar e depois com batidinhas Vou fazer isso agora Você vem dando uma estregadinha, uma batidinha E aí, então, salta o brilho Ou você pode fazer assim, ó Dando umas batidinhas que vai saltando o brilho Conforme você vai usando, vai, com o passar do tempo, vai saltando mais ainda E você pode fazer isso com o próprio aplicador sem produto Você tira bastante o excesso E aí, com o aplicador sem produto, você vem esfregando No caso, no seu lábio, né? Você vem esfregando o batom E vai ajudar a saltar o brilho também Fiz aqui umas comparações Esse daqui é o Madison, da linha Sereismo Eu achei até que parecido, porém, o Madison, ele é um pouco mais coral Né? Então, tem essa diferença E aqui é o Dreamweaver É da Gerhard Cosmetics Ele já é metálico-metálico Pode ver que quando você aplica, já vem o metalizado O da Bruna, ele tá mais pra brilhozinho, glitterzinho Do que metálico-metálico, sabe? Próxima cor é a Rafaela, gente Essa cor é uma das que a gente tá mais fazendo sucesso lá no meu Instagram Todo mundo tá pirando É a minha segunda favorita, tá? Ela é um tom de rosa Mas que tem bastante brilhinho Reflexo roxo, prata Enfim, com certeza vou usar muito Coloquei aqui dois batons pra gente comparar Esse daqui é o Rosa Encantada Do Pausa para Feministas Olha como ele é mais aberto, assim, sabe? E o reflexo do Rosa Encantada É bem rosa Já o Rafaela, o reflexo é azulado Mais roxinho Coloquei aqui também o Balé da Ricoche Mas o Balé da Ricoche é mais metalizado Do que é muito glitterzinho, sabe? Próximo tom é o Rosângela Foi inspirado na mãe da Bruna, Rosângela E é um tom de vermelhão Com metalizado e glitter Eu acho que ele é, assim, o mais metalizado de todos Mas ele tem muita partícula de glitterzinho, gente Tanto glitter vermelhão Como glitter mais dourado também, tá? E fica esse efeito super bonito O batom, todos eles têm uma cobertura muito boa Ficam uniformes na boca Coloquei aqui dois pra gente comparar Esse aqui é o Maçã do Amor Que é do Pausa para Feministas Que é bem mais intenso E coloquei aqui também o Desejo da Tracta Que também é mais intenso, tá? E a última cor que é a minha favorita Acho que é um dos batons mais lindos Que eu já vi, assim Gente, maravilhoso É esse batom aqui Que se chama Fernanda Ele é um marrom Com muito brilho, muito metalizado Um marronzão escuro Eu acho que o metalizado dele Puxa bastante pro rose gold, assim, sabe? Ele fica com esse brilho super bonito E é incrível Eu amei esse batom E pra comparar Eu coloquei aqui o Cluney da Tracta O Cluney ele é mais metalizado E um pouco de marrom quente, né? E coloquei aqui também o Varinha de Condão Pausa para Feministas Que é mais escuro Então esses são os batons novos Da linha Bruna Tavares Eu vou fazer aqui meu ranking, tá? Em primeiro lugar, com certeza, o Fernanda Em segundo, o Rafaela Em terceiro, o Rosângela E em quarto, o Viviane, gente Comenta aqui embaixo qual o seu ranking Qual você mais gostou Qual você compraria Eles já estão à venda lá na loja Arco-íris Cosméticos Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Na Arco-íris eles não estão mais trabalhando Com cupom de desconto Mas eles estão com um preço super legal Então não adianta mais colocar meu cupom, tá, gente? Mas é uma loja que eu indico Que eu conheço Que eu já indico há uns 3, 4 anos Aqui no meu canal Então é isso Inscreve no canal se você não tá inscrito ainda Dá o seu joinha Um beijo e até a próxima Tchau!